Mais uma exclusiva, produção estúdio Dance Lion, no comando dele, DJ Mr. Silva, um oral em 2013, um oral em 2013, um oral em 2013, é pra dançar! Dança, gati, dança! Produção, estúdio Dance Lion, porque aqui a piada é grande e a tacada é até o talo. Patrеля Hった prereqüência é cada uma nova em 2013, mas esse alguém quiser interoupe-se até o teu sordo. É que está todo dia chiquitita Para ti, Xa Iberluti No la tiene chiquitita Porque acaba de conquistar a su novia Su novia não quer dizer Porque não la deve ter chiquitita E não hablemos de Carlinho Ela já tem chiquitita, mas não é essa? É pra dançar! É pra dançar! É pra dançar! DJ Mr. Silva Esse garoto não toca Enrique Bocha Enrique Bocha Haceme tucho Não me hagas tucho Me podes encontrar Tal que essa parte De 19 a 22 horas Já sabem, chico Ésta é a dança de La Tiene Chiquitita Para a banda de Mixer Song E faz muito que não Não a polvo que a Tiene Chiquitita Estas são todas bicicletas novas No Richie Dosa Gachi Dosa Asi que sos el Profesor Jirafale E que queres? Si le enseñas al Chavo Dosa Gachi